Fala pessoal, estamos aqui hoje mostrando para vocês como é o motor do Opala, nós abrimos ele, nós estamos fazendo uma restauração nele, certo? Estamos aqui tentando para poder funcionar ele, eu vou colocar o vídeo aí na tela final, mas queria estar mostrando rapidamente para vocês como é a parte de cima, como é o acionamento das válvulas do motor de Opala. Observa para vocês, ele não possui comando na parte superior do cabeçote, o comando fica localizado no bloco, o acionamento da válvula é feito por varetas, são essas peças aqui, essas varetas fazem a ligação entre o comando e o balancinho, o balancinho faz o acionamento da válvula, a regulagem é feita através dessa porca aqui, a gente solta essa porca, onde a gente ajusta, aumenta e diminui a folga, como vocês podem ver, essa aqui está solta, vamos ajustar ela, vai dar uma folga para baixo e para cima, entendeu? Ela tem um limite, tem uma tolerância, entendeu? Como é que a gente regula a válvula dele? A gente coloca sequência 1, 3, 4, 2, sequência de ignição do motor, nós vamos estar fazendo a regulagem de válvula agora, utilizando um cabo de lâmina correto e regulando nessa sequência, entendeu? Elas tem uma folga, vou confirmar a medida para vocês em torno de 20, 30 milímetros de folga, certo? A gente faz soltando essa porca aqui, à medida que eu solto a folga, aumenta, a medida que eu aperto a folga diminui, beleza? Só para mostrar para vocês como é a parte de cima do motor do Apala. Grande abraço, valeu!